O Brasil deve produzir 11.365.000 toneladas de carne bovina, em equivalente carcaça, isso para o ano de 2024. É o que aponta o boletim Grey Report de adidos do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. O volume deve superar os 10.950.000 toneladas registradas, então, no ano de 2023. Para chegar a esse volume, o país deve abater 46 milhões de bovinos, acima dos 44 milhões registrados em 2023. A previsão é que o Brasil exporte 2.955.000 toneladas de carne bovina. O consumo interno deve ficar em 8.465.000 toneladas. No caso da carne suína, o Departamento americano prevê uma produção de 4.475.000 toneladas, com o abate previsto de cerca de 47 milhões de cabeças de animais. O consumo interno da carne suína deve ficar em 3.177.000 toneladas. O silêncio deve ser em 3.178.000 toneladas de carne suína e alguma coisa pikante. Obrigado.